Música Bom que estão conosco mais uma vez para continuarmos este momento de meditação da Palavra de Deus. No tema anterior nós falávamos sobre os exemplos de oração do Antigo Testamento e hoje nós vamos saber os exemplos do Novo Testamento, exemplos de pessoas de oração. E um exemplo sempre nos serve para nos imitar. Então vamos iniciar este momento pedindo a Deus que nos conceda a graça de imitar estes exemplos que nós estaremos vendo hoje. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem, então nós escutamos já vários textos do Antigo Testamento. São muitos mais. Só que agora nós vamos pegar só estes do Antigo Testamento e vamos iniciar a ver agora um exemplo do Novo Testamento. O exemplo do Novo Testamento como primeiro é Maria, com a oração que nós já fizemos agora no início. Maria com seu Cântico do Magnífico. Maria reconhecendo a grandeza de Deus e tantas coisas que Ele tem feito na sua pequenez. A oração de Maria muito profunda que nós encontramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 ao 55. Desde o início, Maria fala, A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito é sulta em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a condição humilde de sua serva. Então ela reconhece, por um lado, a grandeza de Deus e a sua simplicidade. Ela vai fazer um hino de louvor, esse hino reconhecendo tudo aquilo que é Deus. Quem é Deus para ela? Então a nossa oração, como a irmã falava, às vezes é de súplica, às vezes é de agradecimento, às vezes é de louvor, como neste caso, Maria. Ela louva a grandeza de Deus, tanta coisa que Ele tem feito. E isso daí leva a gente a refletir, não é? Quantas vezes nos falta louvar a Deus por tantas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida? A gente pede, 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 pede e esquece, volta para agradecer. Lembramos muito daquele texto dos 10 leprosos. Eles são curados, os 10, mas somente um volta para agradecer. E os outros 9, cadê? Não sabem agradecer, não sabem louvar a Deus pelas maravilhas que Deus realiza na sua vida. Então por isso que aqui nos coloca Maria. Maria, uma mulher que esteve atenta, com o coração aberto a escutar Deus. Que desde o primeiro momento, quando vem a anunciação do anjo, ela tem aquela disposição, aquele momento, aquele coração aberto para dizer, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois disso nós encontramos este cântico de Maria, Cântico do Magnificat, e ela fala, Porque o Poderoso fez coisas grandiosas por mim, ele fez coisas maravilhosas, o seu nome é santo. Então se nós vamos aprofundar cada frase do Magnificat, ele é muito rico, muito. Mas aqui o convite é para a gente poder louvar a Deus por tantas coisas, assim como Maria. Maria, ela soube reconhecer tantas e tantas coisas que Deus fez na vida dela, porque a gente então não fazia a mesma coisa. Maria tinha aquela sensibilidade. O que será que nos falta, nós seres humanos, para poder ter essa sensibilidade? Ser sensíveis à manifestação de Deus, à ação de Deus na nossa vida. Então ela fala também, também uma profecia, ela vai dizer que Deus derruba do trono os poderosos e enaltece os humildes. Deus faz coisas grandiosas, Deus acaba com a maldade e eleva os pequenos, eleva os simples. Então Maria é o primeiro exemplo do Novo Testamento que nos coloca para dizer, ela é um exemplo de pessoa de oração. Em todos os momentos, se nós vemos o exemplo de Maria na Bíblia, ela é discreta e não é discreta, porque ela parece pouco, mas quando ela aparece, ela fala mesmo, a sua presença, às vezes o seu silêncio. Então nesse momento, ela abre a boca, o seu falar. E falam os espertos especialistas em Bíblia que o cântico de Maria parece muito com o cântico de Ana. Quando Ana vai louvar a Deus por causa do que a irmã falava. Quando ela tem o filho que ela queria, que aquele filho, Deus dá e dá muito mais daquilo que ela esperava. Porque dá, não um filho qualquer, mas um filho que vai ser um grande líder para a humanidade. E aí, o que faz? Ela louva a Deus também com um cântico. Que não dá para a gente ver aqui agora, porque é pouco nosso tempo, mas como a irmã falava, procurando na nossa Bíblia, a gente pode ver muitas coisas. Então aqui, Maria nos coloca para dizer, ela conhecia as Sagradas Escrituras. Ela sabia entrar em intimidade com Deus através das Sagradas Escrituras. Por isso, imitamos o exemplo de Maria para louvar a Deus com este cântico que a igreja nos convida a rezar todos os dias na oração da tarde. A nossa igreja muito sábia nos coloca para que a gente possa rezar constantemente nas vésperas. E que não só aqueles que rezam nas vésperas, mas que todos nós possamos tirar um tempinho, um momentinho também, para rezar todos os dias esta oração que é muito bonita. Outro exemplo que nós temos também no Novo Testamento, é o Zacarias, também com esta intenção de dar graças a Deus pelas graças recebidas. Então vamos procurar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 68 ao 79. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e fez surgir para nós uma força de salvação na casa de Davi e seu servo, como prometerá pela boca dos seus santos profetas desde os tempos antigos, salvação que nos livra dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Assim tratou com misericórdia os nossos pais, lembrando-se de sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, nosso Pai, de nos conceder que, sem temor, livres das mãos dos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Graças às entranhas de misericórdia de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o Sol Nascente, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estas palavras de Zacarias que nos diz, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Então, louva a Deus, porque, se nós vemos uns versículos antes, falando do nascimento de João Batista, surge este cântico de Zacarias, dando graças a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. E nos diz também, e fez surgir para nós uma força de salvação. João, que nasceu para quê? Para preparar o caminho. Ele mesmo diz isso, eu tenho que diminuir. Eu tenho que diminuir. E Zacarias faz este cântico, dando graças a Deus, e diz assim, gritou com misericórdia aos nossos pais, lembrando-se de sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, sem temor, livres das mãos dos inimigos, nós os sirvamos em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Então, aquilo que nós falamos, insistimos, e sempre vamos insistir, dando graças a Deus, louvar a Deus pelas graças que nós recebemos. Zacarias, ele não fica calado, vendo todo este acontecimento, este milagre, ele dá graças a Deus, assim como nós vemos como Maria louvou a Deus. Ana, o exemplo de Ana, como louvou a Deus. Então, agora é o exemplo de Zacarias. Agora, esta oração, nós rezamos também, todos os dias, na oração das laudes. Todos os dias, nossa igreja nos convida a rezar a liturgia. Por quê? Essa liturgia, não especialmente, estou para religiosos e sacerdotes, é a oração do povo, é a oração da igreja, que nos ajuda, então, a meditar esta palavra de Deus. Então, que esta oração, todos os dias, quando nós rezamos, seja uma meditação, profundar nesta palavra, que nos ajuda a assimilar e dar graças também a Deus. Porque nós, graças a Deus, nós temos a Eucaristia, nós temos os sacramentos, e agora, que a missa se faz assim ao vivo, a transmissão, o povo tem que aproveitar, a dar graças a Deus. Ainda com esta pandemia, que nós estamos vivenciando, mas nossa oração tem que ser confiante. Nós temos que procurar, também, aqueles medos, que nós temos da evangelização, de assistir à missa, assistir ao terço, dar graças a Deus, por tudo isso que está acontecendo. Não ficar um desespero. Temos que fazer nossa oração confiante. Temos mais um exemplo. Agora, Jesus nos apresenta um exemplo aqui, para nós podermos entender como, se nós fazemos uma oração bem feita, podemos obter aquilo que nós estamos precisando. É o exemplo do centurião romano. Vamos ver o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Vamos escutar o texto bíblico. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando, Senhor, meu criado está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu, vou curá-lo. O centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Basta uma palavra tua e meu criado ficará curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E se digo ao meu servo, faz isto, ele faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo, em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao centurião, vai, aconteça como creste. Naquela mesma hora, o criado ficou curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é um texto bíblico que chama muito a atenção, porque o próprio Jesus fica admirado com a fé deste homem. Interessante como ele diz aqui, ele vai obter rapidamente o que ele está querendo por causa da fé tão grande. Ele pede para Jesus, e o que Jesus falou? Vou curá-lo. E rapidamente ele falou assim, não, não é necessário ir. É somente falar que aquilo vai acontecer. E ele coloca o exemplo dele mesmo, ele fala assim, olha, eu sou subaterno, eu obedeço ordens, mas ao mesmo tempo eu tenho gente que me obedece. É somente questão de eu falar que as coisas acontecem. Então, ele tem essa certeza que se Jesus falasse, aquilo ia acontecer. Então, é um exemplo muito grande que o próprio Jesus falou. Eu vos digo, em verdade vos digo, em nenhum encontrei tanta fé em Israel. Em ninguém encontrei tanta fé em Israel. E tanto que no final ele fala, vai em paz e que acontece, ele não falou sim, ele falou que acontece como cresce. E aqui nos mostra o texto bíblico que a fé dele era grande mesmo, porque naquela mesma hora, o criado ficou curado. Então, por isso que nos coloca aqui para que a gente possa ter essa mesma fé. A fé nossa precisa ter também essa certeza de conseguir aquilo que está pedindo. Porque às vezes nossa fé é uma fé que acredita, sim, eu tenho fé que Deus pode fazer, mas ficamos com o pé atrás. Como que, será que ele vai conseguir fazer isso? Será que sim? Será que eu confio? Será que eu não confio? Então, nós falamos nas nossas palavras que confiamos, mas na prática, muitas vezes nos falta mais fé. Aí que nós precisamos fazer como Tomé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. porque quando Tomé ficou falando, ah, será? Não, eu não vou acreditar até colocar minha mão, eu coloquei meu dedo. Jesus falou assim, estou aqui, então, vai. porque nós precisamos muitas vezes isso, né? Ter a nossa fé precisar essas manifestações. Palpar, apalpar. Então, nos coloca aqui este exemplo para dizer nossa fé precisa estar firme, precisa estar forte para poder obter de Deus o que nós precisamos. E oh, ele obteve de Jesus o milagre rápido, rápido. Por quê? Porque a fé dele era grande. Então, nós precisamos fazer essa mesma experiência. ter uma fé grande para ver que Deus pode realizar tantos e tantos milagres na nossa vida. Muito bem. Outro exemplo que nós temos também no Novo Testamento é o fariseu e o publicano. Vamos procurar no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e pagodíssimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, seu propício para mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, tudo que se assaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesta passagem que nós escutamos do fariseu e o publicano, infelizmente, muitos, muitos de nós podemos ter esta atitude de fariseu, porque nós achamos que cumprimos com o nosso dever dentro da igreja. Ai, Senhor, mas eu dou meu dízimo, eu ajudo naquilo, ajuda os pobres, faço isto, faço aquilo. Mas, nossa intenção, às vezes, não é participar da missa com amor, com devoção, comungar, confessar. Nós podemos cair só nisso, só em cumprir, missa de domingo, só. Então, aqui nós vemos, né, estas duas pessoas que nos mostram como nossa oração tem que ser uma oração humilde, que nem este publicano que diz, né, o publicano, porém, ficou à distância. porque ele fica à distância, porque a intenção, o pensamento dele é assim, eu não posso nem ficar perto de Deus, porque eu sou um pecador. Nós vemos a atitude dele e diz, e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, se é propício para mim que sou pecador. Então, nós falamos, né, assim, Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Então, este publicano reconhece que não é uma pessoa perfeita, né, que cometeu pecado, comete erros, mas praticamente ele vai e confessa seus pecados a Deus. Conversa com Deus, reconhece, Senhor, eu não sou digno, fala isso, a intenção dele. Então, nós temos que ter, assim, esta intenção, né, e fazer nossa oração com humildade. Primeiro, para nos dirigir, né, nos pensamentos, nosso coração a Deus, temos que reconhecer nossos pecados, nossos erros, porque senão nós não escutamos a voz de Deus, né, que nem este fariseu. Ah, graças a Deus que eu não sou igual, né, aquelas pessoas que cometem pecado. E nós temos escutado, eu mesma tenho escutado pessoas assim que falam quando nós fazemos visitas. Graças a Deus eu não sou assim. Graças a Deus. E a pessoa se acha, né, assim como que perfeita, que cumpre com aquilo que tem que cumprir. mas nós não estamos aqui só para cumprir aquilo que nós temos que cumprir, os mandamentos, né, da igreja, não só é cumprir por cumprir. Então, nós vemos na palavra de Deus o exemplo que nós, né, já citamos, as citas bíblicas que nos diz, né, reconhecer primeiro, né, com humildade, reconhecer o pecado. Por quê? Porque Deus humilha os orgulhosos, né, e enaltece os humildes. Então, a pessoa que fica de joelhos diante da presença de Deus pedindo perdão, pedindo ajuda, recebe a graça. Por isso que este publicano, né, ele depois experimenta a misericórdia de Deus. E no último versículo, né, aí mesmo nós escutamos, eu vos digo, este último voltou para a casa justificado, mas o outro não. Com efeito, tudo o que se exaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. Então, nós temos que praticar a humildade, ficar mais tempo de joelhos diante de Deus, né, pedindo a graça, louvando a Deus. E já para encerrar este momento de oração, mais um texto. O Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 29 ao 32. Lucas, capítulo 2, versículos 29 ao 32. Agora, Senhor, Tu deixas ir teu servo, segundo a tua palavra, em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, encerramos com este, o nosso tema nos coloca como último exemplo, o velho Simeão. E é interessante a oração dele, porque ele já era velho. Ele estava no templo e quando o menino Jesus é apresentado no templo, ele pega o menino nos seus braços e fala, agora, Senhor, segundo a tua promessa, podes deixar o teu servo ir em paz. Ele só estava esperando ver a realização das promessas de Deus para poder entregar a sua vida. e ele sabia que estava chegando porque ele já era idoso. E aqui nos coloca naquele momento a alegria dele por dizer Senhor, eu não preciso mais nada. Eu já vi o Salvador, é aquele que vai libertar o povo, é aquele que vai nos libertar do pecado, da opressão. Então, agora, Senhor, não preciso mais de nada. Então, ele nos coloca aqui o nosso tema como último exemplo do Novo Testamento, não porque seja o último, mas porque com ele, nós encerramos este momento para dizer que nós possamos ter a mesma atitude dele. Senhor, tendo a Deus, eu não preciso mais de nada. Estando tu comigo, qual que é outra coisa que eu posso desejar, que eu posso querer? Agora, Senhor, segundo tua promessa, tua promessa está cumprida, porque Deus tinha revelado para ele que não morreria sem antes ver o Salvador. Então, por isso que ele fala, Senhor, tua promessa está cumprida. Saber que Deus cumpre as suas promessas, que Deus cumpriu essa promessa para o velho Simeão, que ele conseguiu ter nos seus braços o menino Jesus e pode falar, Senhor, eu vou tranquilo. E a nossa igreja nos convida a rezar esta oração todos os dias também na oração da noite, para nos despedir do dia e falar, disser, eu entrego minha vida nas tuas mãos, o meu trabalho, todas as coisas que eu realizei hoje, está nas tuas mãos, conceda-me a graça de amanhã começar tudo de novo, na tua presença, fazer tudo segundo a tua vontade. Então, o velho Simeão nos dá esse exemplo, que nós possamos também fazer essa mesma experiência. E bom, com isso nós encerramos o nosso tema hoje, que a Bíblia nos ensina a orar, e a Bíblia nos ensina a orar com estes exemplos. Bom, então vamos encerrar com um momento, uma oração, pensamos a intercessão de Nossa Senhora, nós estávamos falando sobre ela, então vamos encerrar este momento, pedindo a ela que nos conceda essa graça, que nós possamos olhar para as figuras que a Bíblia nos coloca, os exemplos aqui, da Palavra de Deus, e que nós possamos, a exemplo de Maria, fazer aquilo que Jesus nos manda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigada, Deus abençoe, até a próxima. Muito obrigada. Tchau.